Diz-me quem escalas e te direi quem és. A seleção de cada torcedor funciona como uma espécie de espelho. Assim, se ele escolhe um meio campo formado por Dunga, Galeano, Mauro Silva e César Sampaio, fica evidente que se trata de um precavido, talvez até de um covarde. Por outro lado, se propõe um ataque com Rivaldo, Ronaldinho e Romário, estamos na frente de um ousado, de um destemido. Se a linha é Durval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, falamos com um saudosista. E se a defesa conta com Carlos Alberto, Figueiroa, Domingos Daguia e Nilton Santos, estamos ao lado de um amante dos clássicos. Convencido de que escalar uma seleção seria a forma ideal de me apresentar ao leitor, pus o cérebro para trabalhar e escolhi meus 11 jogadores preferidos. Goleiro! Drummond! Um grande time começa com um grande goleiro. Drummond nasceu em Itabira, mas atuou longo tempo no Rio de Janeiro. Ele traz segurança e tranquilidade para o resto da equipe. É elástico e seguro. Dono de um estilo que marcou época e fez seguidores. Lateral direito! Bandeira! O pernambucano merece a posição apesar dos problemas respiratórios. Lateral direito de inegável leveza. Caracteriza-se por criar jogadas aparentemente simples, mas que só parecem tão simples porque ele faz um complexo trabalho para descomplicá-las. Zagueiro central, Érico! Central tem que ser gaúcho! Érico, além de ter nascido em Cruz Alta, é um beck polivalente. Joga com qualquer tempo e vento. Pode atuar com aspereza e rudeza. Ou sair jogando com maleabilidade e graça. Assim como o outro central Domingos da Guia, também possui um filho de inegável talento. Quarto zagueiro, Nelson Rodrigues! Essa é uma posição onde há proibido ter falsos pudores. Tem que se chutar a bola para a arquibancada e, se preciso for, deixar o inimigo estatelado no chão com fratura exposta. É o caso de Rodrigues, um jogador de moral polêmica. Alguns críticos mais ácidos dizem que ele cai muito pela direita, mas trata-se de um defeito menor que suas qualidades. Lateral esquerdo Vieira! Começou a carreira timidamente, mas um dia teve um estalo e passou a jogar como inspirado pela luz divina. Seu estilo é lógico, mas também guandiloquente. Às vezes traça caminhos tortuosos. Mas sempre chega ao seu objetivo. De todos os convocados, é o único atleta de Cristo. Médio volante, Gregório! Um bom cabeça de área tem que saber xingar a mãe do adversário de 12 formas diferentes. Gregório conhece 118. Não é à toa que o apelidaram de boca do inferno. Perguntado sobre as violentas faltas que comete, diz que são para a glória de Deus, pois, quanto maior o meu pecar, maior a graça dele em perdoar. Não raro elabora firulas e gorgorismos que surpreendem a torcida. Meia direita, Mário! Um ponta de lança tem que ser ao mesmo tempo clássico e inovador. Mário consegue as duas coisas. Sabe estudar o lado e inventar lances com a mesma competência. Pode-se dizer que é um clássico de vanguarda. Meia esquerda, Machado! A nobre camisa 10 não poderia ser vestida por outro. Excelente nos lançamentos em profundidade. É uma especialista nos dribles sutis e no toque refinado. Estranhamente está sempre com riso nos lábios. Não se sabe, contudo, se rir dos inimigos de si mesmo ou do público. Ponta direita, Guimarães! Guimarães cria dribles e ziguezagueia pelos campos gerais como ninguém. Seus lances são inesperados, como se ele sempre tivesse que criar um caminho próprio. Aprendeu tudo o que sabe na Várzea, mas seu jogo é universal. Centro-avante Oswald. Um centro-avante deve ser imprevisível. E imprevisibilidade é a única coisa previsível em Oswald. Seu jogo é feito de toques curtos e dribles em pequenos espaços. Tem um temperamento difícil e costuma polemizar com os adversários. É um típico rompedor. Rompedor. Ponta esquerda, Graciliano. Vindo de Quebrango. Alagoas. Este extrema esquerda é dono de um estilo duro, sisudo e seco. O torcedor sempre pode esperar dele um jogo consistente e seguro. Odeia concentrações e pretende escrever um livro de memórias condenando essa prática. Obviamente, essa seleção de imortais conta apenas com jogadores defuntos, o que deixou de fora vários nomes. Em meu banco de reservas estão Veríssimo, Obaldo, Milor e Fonseca. São grandes atletas, mas desconfio que não tem muita pressa em entrar neste time. Relendo agora o texto, deu-me vontade de trocar um dos selecionados. Ficaria mais ou menos assim. Centro-avante amado. O jogador baiano é adorado pela torcida, mas um tanto desprezado pela crítica esportiva. Porém, é inegável que sabe prender como poucos a atenção dos zagueiros e do público. O excesso de acarajé compromete um pouco a sua forma. Começou a jogar na praia, onde ficou conhecido como o Capitão da Areia. Abertura 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 Obrigado.